O Apoio OS pelo conhecimento da vida dele, da forma como ele vem se comportando esse tempo todo, como cidadão e como homem político, nos cargos que assumiu, muita responsabilidade, muita seriedade, procurando sempre fazer o melhor para aquelas pessoas que acreditaram nele no voto. O Brasil é um país muito grande, é um país difícil de ser governado, e precisa de pessoas com muita competência para isso, e eu vejo nele essa competência. Quem conhece o Aécio confia, por todas as razões que a gente vê o que ele faz no dia a dia, respeito ao cidadão, respeito ao eleitor, isso é o que eu acho mais importante.